Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Galerinha é o seguinte, tem uma coisa muito grande lá fora na porta da minha casa e ele é muito assustador Mas antes de mostrar essa coisa pra vocês, eu quero pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Então vamos lá mostrar pra vocês o que é essa coisa, ela tá bem aqui fora e aquilo lá É um elefante peludo, como que chama? É um, é um, é um mamute Ele é muito grande, ele tá lá e eu não sei se ele é bonzinho, se ele é bravo, não sei Eu vou chegar perto dele pra ver se ele vai me atacar, tomara que ele não me ataque Ai caramba, eu tô com medo, vamos ver Ai caramba, ele tá vindo aqui pra mim Ai, ele tá me atacando Ai caramba, que isso Tá maluco, ele tá na água Ai caramba, caramba Pera aí, eu vou lá, eu vou lá Ah, não volta não Ai, ai, ai Caraca, dói Não Nossa, esse mamute é forte Caraca Ele é muito forte Ai, não, não, não Nossa Ele me matou Caramba, ele é forte mesmo Pera aí Vou ver se o Pixelossauros tá bem Pixelossauros O Pixelossauros é um monstro e aquilo lá também é um monstro, ele deve conhecer Pixelossauros, o que que eu tenho que fazer pra derrotar um mamute gigante? Ai, não O Pixelossauros falou que eu tenho que usar lanças como se fosse um ancestral Aqueles homens da caverna, na época que eles usavam lanças pra derrotar os mamutes O Pixelossauros tá falando pra usar lança O Pixelossauros, eu juro, você tá bem? Pixelossauros, cuida dele, hein Tá chovendo e tá frio Ai caramba, então eu vou ter que pegar uma lança Eu acho que eu tenho Eu tenho, eu tenho certeza que eu tenho lanças aqui no meu compartimento secreto Então, vamos abrir esse compartimento É um, é dois, é três e já Beleza, agora a gente só precisa entrar aqui E fechar Pra ninguém entrar E vamos ver onde que era o cofre Eu acho que era esse A senha é aqui Aqui E aqui E agora assim Pronto, consegui E aqui estão as minhas lanças E a minha roupa de homem da caverna Caramba, que legal, que legal, que legal Olha isso Eu pareço o homem da caverna mesmo agora Que legal Agora é só eu pegar essa lança e jogar nele Nossa, que legal, que legal, que legal Agora vamos abrir isso daqui E vamos procurar esse mamute do mal aqui Ai caramba Ô mamute Você já era, hein Nossa Acertei uma Ai, pera, pera Calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Pera, ele é muito forte Nossa Caraca Pera, pera Vem aqui E aí, caramba Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Socorro, socorro, socorro Ai mamute, por favor Vem, sai daí Sai daí Ai, cadê ele, cadê ele Ai, não sei Eu não sei Eu não sei Ai Beleza, eu vou criar coragem E ir lá Pegar esse mamute Agora Agora ele já era Eu vou derrotar você Uma Duas Três Ai caramba Eu tô errando todas Quatro Ai, ai Não, não, não Você não Não, não Sai daqui Pera, pera Ele tá aqui E mais uma E mais outra E mais outra E mais outra E mais outra E ele não morre Ai 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 Sai daqui Não, não, não Pera, pera Tô brincando Tô brincando Ai Vai Caramba Ele não morre Mamute Do mal Ah Você Já Pera Deixa eu pegar essa lança Ai Já era Você já era Ih, eu vou pegar todas as minhas lanças Cadê minhas lanças Ai Sai daqui Mamute do mal Você Já era Aqui Aqui E aqui Ai Errei Ai, pera Errei Errei de novo Pera, pera, pera Agora vai Agora vai Ai Batei Yes Consegui Derrotar o mamute Deixa eu pegar minhas lanças de volta Caraca Eu consegui Derrotar esse mamute Que legal Que legal Eu preciso contar isso Pro Pixelossauros Ele vai ficar muito feliz Deixa eu juntar tudo isso Vem cá lança Lança Não foge de mim Deixa eu guardar tudo isso Lá no meu compartimento secreto De novo Porque Ah, eu vou guardar aqui nesse baú Depois eu levo lá no compartimento secreto Caramba A gente conseguiu Derrotar esse mamute Deixa eu guardar tudo aqui E vamos lá Falar com o Pixelossauros 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 Eu consegui derrotar o mamute Você tava certo Eu tinha que usar lanças Ai Que legal Pixelossauros Tá feliz Tá feliz também E Deixa eu fazer um carinho no Pixelossauros Pixelossauros Você vai ganhar um grande peixe hoje De almoço Porque você me ajudou E o Pixelossauros também Ele vai ganhar um peixinho Porque o Pixelossauros é pequenininho Mas Foi isso galerinha Deixa eu ver aqui Se o Pixelossauros tá bem Deixa eu fazer um carinho nele Também É E Galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu consegui derrotar Um mamute Então Se vocês verem um mamute no seu mundo Vocês já vão saber O que vocês tem que usar Pra derrotar ele Então Até a próxima E Fui